Na loja do meu amigo Christian Santarém Vamos ver o que a gente está tocando por aqui Olha aí, cantores de Beretão Sucesso Basta a capa aí Qual o seu negócio dele? Samba é Beretão, Samba é Beretão Alô daí, alô do que faz Samba é Beretão, ganhou Escuta aqui meu amor Fale com isso de um barulho Que eu não vou mostrar Seja mim, mas eu não vou Esse rio é minha estrada A caroa é meu carro Eu sou mesmo comedor de jaraqui Eu sou pouco enganado Eu chamei o meu irmão Por isso menina você está aqui Samba é Beretão aí Rolando na capital Aqui na capital E do fazer dinheiro E do fazer dinheiro Valeu galera